Vamos lá então ver o ritmo de Guaranha Que vai ficar desse modo aqui, ó Que vai ser, pode ser o polegar, ó Polegar, fazendo aqui um ré, ó Acosta de ré Polegar pra baixo, certo, ó Aí depois tem uma batidinha com todos, ó Todos esses dois dedos aqui, ó Certo, ó Certo? Ó, polegar Desço o polegar, depois a batidinha com todos Depois o polegar de novo E depois a batidinha com todos Mais uma vez E depois o polegar novamente Que é aquele último, que é separado Que dura mais, né Então veja como que fica aqui, ó É isso aqui, tá bom? Tá, tá, tá Isso aqui foi um compasso, tá bom? Aí você precisa saber que esse ritmo começa e termina Ele começa aqui no primeiro movimento, ó Tá, ti, tá, ti, tá Aqui ele termina, certo? Isso é um compasso Quando você começa de novo Esse grupo de movimentos é um outro compasso, só É um outro compasso Então o que você tem que fazer é juntar compassos Vários compassos, ó Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Pode fazer isso no mesmo acorde, tá bom? Fazer só no ré, ó Um, dois, três 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 Agora fazendo, mudando de acorde, né E eu tenho que mudar de acorde no um Sempre no um, né Eu vou fazer aqui alguns acordes, ó Ré, sol Lá com sétimo, ó Um, dois, três 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 Zé Um, dois, três